Do livro Clamor Negro, de Odailta Alves, o texto Clamor Negro. Que minha cor não seja motivo de xingamento e amudeçam os tons pejorativos que me causam sofrimento. Que meu passado não me plante na escravidão e nunca esqueça o que fui escravizada, mas escrava não. Que as chibatadas só nos livros de história sejam lembradas. E juntos também vêm os heróis, as heroínas, as vitórias. Zumbi, Dandara, Malês, José do Patrocínio, Benguela, Glória. Que meus cabelos sejam inocentados do crime que não cometeram, não mataram, não roubaram. E são ruins? Coitados. Que nada. São lindos. Cacheados, crespos, pretos, castanhos, enrolados. Que por minha boca eu jamais seja chamado de bicudo, beiçudo. Meus lábios carnudos sentem a sede de justiça. Não feita com sangue, mas de oportunidades. Gritam constantemente. Respeito, dignidade. Saúde, dignidade. Educação, dignidade. Faculdade. Meu nariz não é afilado. Por isso é feio? Não. Ele é modelado. Está dentro do meu padrão de beleza. Que você com sua frieza insiste em rejeitar. Minha pobre avó, de olhar agateado. Às vezes esfomeado ou triste. Discriminado. Sempre a olhar os pés. Preta. Não tinha orgulho. Deveria mirar o chão. Ensinaram-lhe que a saída era casar com branco. Clarear a família. Triste ilusão. Graças a meu Deus negro. Nascemos tal qual vovó. Mas junto também nasceu. Em minha veia. Dado um nó. Algo que não se desfaz. O orgulho de ser negro. De pele e alma negra. E baixar os olhos. Jamais. E baixar os olhos. 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 E baixar os olhos.